Oi gente, tudo bem? Olha só, eu entrei aqui pra dentro e achei no meu estudo aqui essa palavra quebrantado. Eu sei que tem muitos louvores e muitas orações que dizem pra você pedir a Deus que é quebrante seu coração, né? E eu já fiz isso muitas vezes. Olha aqui no dicionário, esse dicionário aqui. Soares, uma hora da língua dessa manoledição, editora Saraiva. Página 596, quebrantado, debilitado, extenuado, prejudicado. Quebrantar, quebrar, bater, violar, transgredir, domar, amansar, debilitar, tirar a energia de, esmorecer, tornar-se fraco e quebranto, que é o substantivo, prostração, fraqueza, suposto resultado mórbido que produz o mal-olhado. Meu Deus, era isso que eu tava pedindo pra Deus? Olha só, se eu pedir pra Deus quebrantar o meu coração, o que eu tô pedindo pra ele? Quebrar o meu coração, bater no meu coração, violar o meu coração, transgredir o meu coração, domar o meu coração, amansar o meu coração, debilitar o meu coração, tirar a energia do meu coração, esmorecer o meu coração e tornar fraco o meu coração, trazer prostração, fraqueza pra mim e resultado mórbido. É horrível isso. Então, muitas vezes, a gente copia a oração das pessoas e isso pode ser perigoso. Oi, gente, bom dia. Pra vocês verem, eu tô sem maquiagem, eu acordei, tenho algumas horinhas, fui fazer o café, acolhi roupa, algumas coisas, guarda-roupa. E daí, tô com uns livros que eu leio. Tem aqui o pão diário, tem aqui esse de italiano, tem esse mini dicionário, que eu achei quebrantado e esse, o poder da guarda, tá todo arriscado pela minha filha. E eu achei a palavra quebrantado, né? Vamos lá de novo, que eu tô, tava aqui na letra Q hoje. E fiquei horrorizada em que eu tô pedindo pra Deus fraqueza pro meu coração, né? Então, muitas vezes, a gente recebe as coisas das pessoas sem pensar. Uma vez, na faculdade, eu fiz, no final de uma das matérias, eu quis trazer uma performance, eu fiz com algumas... Será que eram bolachas? E eu falei sobre a importância de você digerir o alimento. De você digerir as informações que chegam até você. Mesmo que sejam pessoas aclamadas publicamente, porque Roma era aclamado, os fariseus eram. Você precisa pensar sempre, antes de não sair copiando tudo que chega até você ou aceitando tudo. Precisa fazer a digestão das informações. Tudo, qualquer lugar. Mesmo que a pessoa seja superior a você e pessoas superiores erram, feio. A gente vê pela história, né? Então, quebrantado, pedir pra Deus quebrantar o meu coração é uma coisa que eu não vou pedir mais. Porque não quero que ele amance o meu coração. Eu quero que ele ensine o meu coração a ser melhor. Sabe? Não como um cavalo domado, porque uma das coisas que eu quero trabalhar é sobre os cavalos. Os cavalos, eles apanham muito pra serem domados. Eles perdem toda a sua natureza. Eles perdem sua liberdade. Eles sofrem muito. E aprendem a gostar daquele ser humano porque sofreu muita violência. Não por escolha. Entende? Então, assim, nosso relacionamento não precisa ser assim com Deus. Nosso relacionamento tem que ser saudável com Deus e com qualquer pessoa. Então, assim, peça a Deus, ensine o meu coração. Sabe? Ensine. As situações quebram a gente. E ontem eu tava pensando muito nisso. Mas não é porque Deus quer, porque o mundo é ruim mesmo. Então, as situações quebram você e não Deus. Deus é aquele que te reconstrói. Ele não vai te destruir. Às vezes, a gente tá em frangalho. A gente tá destruído por dentro. Ele vai ajudar a colar novamente as partes. A ensinar o que foi colado errado. O que foi colocado. O que precisa ser tirado. Ou aquilo que tá faltando que você não tem. Sabe? Pode ser que alguma coisa esteja sendo cobrada de você e você não tá conseguindo dar porque você não recebeu. Entende? Se não, você não recebeu. Você não... Entende? Pra você se tornar bom em alguma coisa, você precisa primeiro ser o aprendiz, né? Então, você precisa ter recebido aquilo. Porque eu vi outro dia, eu tava falando pra minha filha, ai, carinho, não sei se eu peguei um boneco, alguma coisa e comecei a acariciar, assim, ai, carinho. Eu acho que eu nem tava ensinando, eu só tava ali interagindo com ela. Daí eu achei que ela vem, tchum, ela não repete as coisas na hora e passa muitos dias, às vezes, pode passar até mês e daí ela vem e ela repete aquilo que eu fiz, ó. Então, você grava. Eu dei isso pra ela, esse comando do carinho. Outro dia, ontem mesmo, ela tava carinho. Eu falei uma frase com carinho, mas não era pra ela fazer carinho. Não lembro o que que era. Mas ela imediatamente fez carinho e fez até nela carinho. Então, é isso. Peça pra Deus reconstruir o seu coração. É porque Jó, ele faz essa, como é que fala? Ele faz esse, essa distorção. Ele pensa que Deus, é, Deus ataca ele, Deus quebra ele, Deus desmancha ele, Deus quebranta ele. Não é Deus, é o mundo. É o mundo que machuca a gente, que vem e pega as folhas do nosso livro. A gente vai e se apresenta a pessoa. Então, digamos que hoje você se arrume e vai encontrar uma pessoa e você acha que vai estar tudo bem. Daí você encontra, a pessoa vem, discretamente vai te rasgando, vai te... Daí você chega em casa toda destruída, todo destruído. Daí Deus vai lá, vamos reconstruir. Entende? É o exterior que nos machuca, não é Deus. É isso que eu queria falar pra vocês. Tchau, e vocês? Se inscreva no canal, curta o vídeo. É... Não que Deus não vai desconstruir algumas coisas em você. Mas... É... Deus, ele é muito gentil. Ele nunca vai usar de recursos baixos, tá? Recursos de manipulação, recursos de ataque. Quem faz isso é satanás, entende? Ou ele tenta te comprar, ou você não aceita, ele tenta te cortar. Então, assim, Deus... Deus é a pessoa mais confiável, mais gentil, mais amorosa. Ele é o melhor professor que existe. Melhor. Tem a melhor didática. Tchau, vocês. Até mais. Ai, eu de manhã descabelada. Eu amo isso falando de Deus. Porque me fortalece nas minhas fraquezas. Obrigada a você que tá aí. Tchau.